Três leis de origem parlamentar foram sancionadas pelo governo do Estado e já estão em vigor em Santa Catarina. São iniciativas para o fortalecimento de campanhas de arrecadação para o tratamento do câncer infanto-juvenil através de empresas públicas e privadas, da proteção aos animais e de novas regras para planos de saúde. A Lei nº 18.358 foi criada pelo deputado Felipe Estevam e tem como objetivo desenvolver e promover campanhas de arrecadação de verba, materiais e equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer em crianças e adolescentes, através de empresas públicas e privadas. As instituições que aderirem à campanha ganharão o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. Os requisitos para receber o selo são comprovar a realização de campanha de arrecadação e os valores ou notas fiscais arrecadados, que forem destinados a entidades ou associações voltadas ao combate do câncer infanto-juvenil. O selo Empresa Amiga da Saúde da Criança terá prazo de validade de um ano, podendo ser renovado desde que tenham sido cumpridos os requisitos da lei. A lei 18.360 é de autoria do deputado Márcio Machado e acrescenta o inciso e parágrafo único no artigo 2º da lei 12.854, de 2003. O novo texto prevê a proibição de tatuagens ou pírcens em animais de qualquer espécie, com finalidade estética. O deputado comentou a importância da aprovação da lei. O animal sente dor, o animal tem sentimentos. Depois, quem faz, por exemplo, uma tatuagem, por um bom tempo fica um incômodo até se adaptar. Imagine coitado de um cão ou de um gato que é tatuado apenas por uma questão de vaidade do seu tutor. Já o deputado Kennedy Nunes é o autor da lei 18.359, que determina a operadoras de planos de saúde no âmbito do estado de Santa Catarina o prazo de no mínimo 30 dias de antecedência para informar aos usuários e consumidores o descredenciamento de suas redes de profissionais, pessoas jurídicas e prestadores de serviço de atenção à saúde. O deputado também comentou a lei. O nosso projeto exige que o plano de saúde notifique 30 dias antes que vai acabar este convênio entre a clínica, médico e o plano para que o consumidor possa ser preparado. Ah, eu tenho 30 dias que a minha clínica vai parar, eu vou mudar de plano ou eu vou procurar uma outra clínica. O que não pode, a surpresa de quem já paga caro por um plano de saúde, saber que o médico ou a clínica não funciona mais. Todas as leis já estão em vigor em Santa Catarina, desde o dia 5 de abril. Tchau. Tchau. Tchau.